Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de física para concurso com o professor Luiz Miranda e ter o compromisso, o objetivo, a ideia, a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, mais uma questão de eletricidade da Banca Sesgran Rio para Petroquímica Swap, e o cargo supervisor de produção, concurso à condição em 2011. A forma como um voltímetro deve ser conectado ao circuito no qual se deseja medir a tensão e sua impedância são, respectivamente. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a resposta certa. Aí tem duas partes. Uma parte que é extremamente conhecida, melhor falando, que é a forma de ligação de um voltímetro no circuito. A forma de ligação de um voltímetro no circuito, qual é? Qual é? Qual é? E isso em paralelo, sempre em paralelo. Então, olha que legal. A gente pode eliminar a letra C, a letra D e a letra E. Beleza, agora a questão da impedância de um voltímetro. Aí nós temos que lembrar do conceito do voltímetro ideal. Um voltímetro é considerado ideal quando apresenta na sua entrada uma impedância de valor infinito. Por quê? Ela impede a passagem de corrente elétrica no aparelho e, assim, garante que não haja interferência no circuito causado pelo próprio instrumento de medida. Então, um voltímetro precisa ter uma impedância. Um voltímetro ideal é uma impedância infinita. Um voltímetro real é uma impedância de valor alto. Logo, gabarito letra A. Fechado? Espero que sim. Se você ficou com alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e muito obrigado por estar até o final. Valeu!